8 e 15 da manhã, chegou a hora do quadro Pergunte ao Especialista e nós vamos falar sobre diabetes. Uma doença que pode ser perigosa se não for levada a sério, se não for controlada. Manda sua pergunta que a gente vai responder a partir de agora. Nós já estamos aqui no estúdio com a endocrinologista Patrícia Novaes, está conosco ao vivo. Doutora, bom dia. Bom dia. Obrigada por atender aqui ao nosso convite para falar sobre essa doença que sempre preocupou muito, né? Mas que agora, nesse período de pandemia, tem gerado mais preocupação ainda, né? Com certeza. O diabetes, a gente já sabe que é uma doença que aumenta os níveis de glicose no sangue. E por isso, você já tem uma imunidade mais comprometida, um estado inflamatório maior. De forma que você fica mais suscetível a qualquer tipo de infecção. E aí, nesse período que a gente está passando agora, tem todo mundo ficado mais alerta, com mais receio, né? Então, os pacientes que têm diabetes, eles precisam ter um cuidado maior nesse momento. Ou seja, né? Redobrar o cuidado. A gente já tem muita pergunta aqui, doutora. Eu vou chamar já para a gente tentar responder a todos. Deixa eu ver a primeira dos nossos telespectadores. Da Viva Luz, meu esposo tem diabetes tipo 1, toma insulina, faz contagem de carboidrato e corrige a insulina. Portanto, acorda às 3 da madrugada, a fere a glicose e fica em média de 80. Ele vai dormir quando acorda por volta das 6, a fere novamente está em 300. O que pode estar acontecendo? Pelo jeito, faz tudo direitinho, né? O que acontece nesses casos é que precisa ser revisto o ajuste da insulina desse paciente. Parece que ele toma tudo certinho, ele faz contagem de carboidrato, ele faz correção. Isso a gente já percebe que é um paciente que se cuida. Mas, às vezes, as doses não estão bem reguladas. Então, durante a noite, a madrugada, você pode fazer uma hipoglicemia e acordar de manhã com uma hiperglicemia rebote. Em resposta à hipoglicemia noturna. Então, tem que ajustar essa dose ali, né? Provavelmente precisa de ajuste, né? Wilton Pereira, eu tenho diabetes. Gostaria de saber se a impotência sexual tem como acabar. Na verdade, o que tem como acontecer é o tratamento. Tem relação à impotência sexual com diabetes ou não? Tem. Pode gerar? Tem relação, porque o paciente com diabetes, ele pode ter neuropatia, ele pode ter alteração dos nervos. E para a ereção, você precisa também de uma parte nervosa funcionante. Mas você controlando o diabetes, dá para controlar? Primeiro passo é controlar o diabetes. A partir daí, é descobrir a causa da disfunção erétil. Dependendo da causa, aí vai ter o tratamento específico. Tá bom, Lúcia. Como são os primeiros sintomas do diabético? Muita gente, às vezes, não sabe o que tem, né, doutora? Chega no médico e é surpreendido com o diagnóstico. É. A maioria dos pacientes diabéticos, muitas vezes, eles são assintomáticos, não sentem nada. E aí, é o problema, porque você passa muito tempo sem saber que tem, porque não tem nenhum sintoma. Mas os sintomas clássicos são a vontade de beber muita água, fazer muito xixi e tá perdendo muito peso sem explicação. Então, são os sintomas mais clássicos do diabetes, embora que a maioria mesmo, esmagadora dos pacientes, não tem sintoma nenhum. Mas sede em excesso, né, e fazer mais xixi, então, podem ser indicativos. E essa urina, ela tem um cheiro diferente, uma cor diferente ou não? É normal? Não necessariamente, ela tem que ser alterada. O que se percebe, às vezes, é muita glicose na urina. Entendi. Então, às vezes, no exame de urina, você vai ver uma glicosúria, que é aquela parte que mede a glicose, é maior. Tá bom. Adriana, sou diabética e quanto mais passa o tempo, mais difícil vai ficando de controlar. Por quê? Isso é uma verdade. Quando a gente tá no começo do quadro do diabetes, a gente tem uma facilidade maior de controlar, porque a gente passa por um período que é chamado de lua de mel. Então, você ainda tem uma produção de insulina, é mais fácil de controlar. Conforme vai passando a doença e, principalmente, se o paciente estiver descontrolado, ele vai ter uma dificuldade maior de manter o controle. Só pra gente esclarecer aqui, doutora, uma das maneiras de se controlar o diabetes, claro, é com a alimentação e com o exercício físico, que é muito importante também, né? Sim, a principal indicação inicial é mudança de estilo de vida. Então, é começar a atividade física, mudar o tipo alimentar, porque hoje em dia a gente tem muito carboidrato, tem muito doce, tem muito açúcar disponível na alimentação. Então, a gente tem deixado de lado fruta, legume, carboidratos integrais e isso vai refletindo também na saúde, vai refletindo também nos níveis glicêmicos. Quem tem diabetes, tem muita dor nas pernas e cansaço? Por quê? Irani perguntou. São vários fatores também. Igual eu falei anteriormente a questão da neuropatia, você pode ter uma neuropatia dolorosa. Com o tempo, a glicemia alta vai machucando os nervos e você passa a ter dor, mesmo sem estímulo de dor. Então, começa a queimar as pernas, começa a ter dor em queimação, parestesia nas pernas e também pode ter alteração vascular associada. Você pode ter doença arterial periférica, as artérias estarem entupidas e isso também é um causador de dor. Doutora, só fazendo um alerta aqui, criança pode ter diabetes, né? Ela também pode ser provocada em crianças. Sim. O diabetes tipo 1, principalmente, um diabetes autoimune, ele acomete principalmente crianças e adolescentes. E não tem cura, né? Tem como controlar e como viver com ela bem, se for controlada. Esse é o nosso comportamento de comer, desculpa a expressão aqui, mas porcaria, doce, balas, guloseimas, muito pão, essas coisas em excesso. Isso pode provocar diabetes ou não? Pode. Não o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, ele é autoimune, ele depende de anticorpos, é diferente. O tipo 2, esse tipo de alimentação errada, pode ser o causador do diabetes porque você, com o aumento do peso, você causa uma resistência à insulina, que é o hormônio que vai diminuir suas glicoses. Com o aumento da resistência, você tem uma menor ação dela e a glicemia vai ficando cada vez mais alta até um ponto que você chega ao diagnóstico de diabetes. Tá bom, tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, diabetes do meu avô está muito alta, entre 300 e 400. Ele usa 20, o que é isso, doutora? Unidades. 25 unidades uma vez ao dia. Bom, acho que é isso, apenas a insulina injetável. O que pode ser feito para conseguir baixar essa glicemia? São 25 unidades de insulina, é isso, será? É, 25 unidades de insulina. O que a gente percebe aí é que esse senhor, ele está descontrolado e que ele usa 25 unidades, 25 unidades, provavelmente uma insulina basal, porque é aplicada uma vez ao dia. Depende muito, a gente tem que avaliar esse paciente, porque a dose de insulina, ela é dependente do peso. Então, a depender a dose vai estar baixa, a depender você pode usar mais de um tipo de insulina, dois tipos de insulina, mais aplicações ao dia, ou até medicação oral, dependendo de como esse paciente é, como que é o nível de função renal, como que é o nível de função renal. E tem que avaliar, claro, pessoalmente e individualmente, né, doutora? Obrigada, viu, doutora? É endocrinologista, doutora Patrícia Novaes, endocrinologista do HGG. Obrigada pela participação conosco. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.